Doutora Fosso, antes eu queria falar com o senhor, na verdade, na verdade eu iria pedir uma coisa para o senhor. Não, o que é? É um carro novo para o Paco, é que aquele carrinho que ele usa quase não funciona. Mas você acha que ele aceita? Deixa comigo.